Aqui é o deputado federal Marco Maia, presidente da Câmara dos Deputados. Você que elegeu nosso projeto há quatro anos, chegou a hora de renovar seu voto no Partido dos Trabalhadores. Nosso projeto de desenvolvimento econômico com inclusão social está transformando nosso país. Nos oito anos do governo Lula e no primeiro ano do governo Dilma, tiramos milhares de brasileiros da pobreza extrema e o povo trabalhador tem mais oportunidade de emprego e renda. Muitas famílias subiram para a classe média e o Brasil passou a ser respeitado pelo mundo afora. Você que já percebeu a diferença do jeito de governar do PT, é hora de renovar seu voto e confiar que juntos vamos melhorar a vida de toda a população. Agora vamos eleger candidato Daniel Raup Gilmar Ludwig. Vote 13, vote PT. Vem agora. Conheci corvention e confiar que jouem hoje in front. As percepções bloody geralmente aos demoram para oימ reacting até o momento de graça de contrôle, é hora da população e auch depois horreste apाbung Françao. É hora de ver. É hora de derrкala. Muitas famílias sa Бıná buda. Vai fax, é hora que já passa a qualche hora no delante da fine. é hora que as decisão de uma coisa infini Rollul Frank Cher��요. D vak nanada e Projektora.